O baile do Botafogo O baile do Botafogo O baile do Botafogo As novinha do Antares gosta muito de biru As novinha do Antares gosta muito de biru Eu já tô de pau durão, eu tô indo atrás de tu Ela começa a dar na buceta e termina dando burro As novinha lá do rodo gosta muito de biru As novinha lá do rodo gosta muito de biru Oi DJ Marcão que lança essa pra tu no baile do Botafogo A conclusão Equipe Ernst Dreamer Põe o Penteo Penteo H글이 Marcão Vigga mulherada que gosta Mas, 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 novinha do Antares gosta muito de piru